Carleano Divulgações Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Amar como eu te amei, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, mas sempre vou te amar Me ame como eu te amei sim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho Dá beijinho pra mim 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 Dá beijinho pra mim, dá Dá beijinho, dá Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais, dá beijinho Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Amar como eu te amei, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, mas sempre vou te amar Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais, dá beijinho Dá beijinho pra mim, dá beijinho Dá beijinho pra mim Dá beijinho